A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe, eu não quero morrer. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Não, nem eu, pai. Ninguém vai morrer. Ninguém vai tocar em um filho do cabelo de nós. É? É. É mesmo? A salvação da nossa família vai nas suas mãos. Vó, o que é isso de dia do sacrifício? Gente... É dia que sangue de gente inocente vai correr. O Zé Bedeu disse que mata qualquer um, vó. Até parece que o jesuíno fugiu dessa cidade martita. Gente... Põe, tem medo que ele faça algum mal a nós. O que está fazendo, meu filho? O que está fazendo? Eu não vou ser sacrificado em nome de santo nenhum, não. Prefiro morrer na peleja, morrer na luta. O que é que tu vai fazer? Vai se jogar para cima do bando de Zé Bedeu? Eu prefiro isso do que morrer feito bicho no matador. Sem reagir, sem nada. Poxa. É que tirana podia estar viva para chefiar a guerra contra Zé Bedeu. Eu também. Acabou. Mas pode fingir que tirana está viva e fazer o que ele ia fazer. Mas tem que matar a Zé Bedeu. Vamos para uma toalha. Calma, Zuzu. Calma, que vai correr tudo bem. Minha menina vai nascer, Julia. Ela está saindo. Você quer chamar um doutor de casa? Pelo amor de Deus, que tem medo que Zé Bedeu pode fazer para mim? Você não vai fazer nada, Zuzu. Ele não vai ter coragem de despedir, Sofia. Você não sabe porque o homem é capaz. Quem vai usar sangue na minha para fazer sacrifício? Deus não vai ensinar, Zuzu. Pelo amor de Deus. Eu estou achando que sangue inocente vai mais para o santo. Ai, Zuzu. Pare com isso. Tirana vai nos ajudar. Tirana sem bando não vale nada, Juliana. Ele vale sim, Zuzu. Nós temos esperança. Agora, vê se fique calma. Vê se fique calma para essa mulher nascer direito. Essa daqui estava tentando entrar na cidade. Ai, eu só não matei. Por um modo que ela tem cara de quenga. Não sou quenga. É, tu não é quenga, mas se eu quiser, tu pode virar quenga. Eita. Ô, Giló, me faça uma gentileza. Me vá lá dentro. Me traga a minha baiana aqui, que eu quero tirar uma dúvida. Sim, senhor. Não, tu não vai virar quenga, não. Para o modo que eu tenho as cortesãs mais formosas que tu. E nem para o sacrifício do sérvio. Oi. Sou baiana, me tire uma dúvida. Tu conhece essa mulher? Pelo amor de Deus, não me matem, não, minha senhora. Não faz isso, não. Pelo amor de Padre Incício. Por favor, você me escute. Não me matem, não. É meu homem. Me dá proteção nas caatingas. Deve ter acabado hoje. Vai ser bom. E essas roupas que ele veste é pura fantasia. É verdade, verdadeira, dona. E eu não quero ficar sozinha. Vocês matam a mulher? Vamos matar esse cabra da molestia. Isso aí não é homem. Oh, mata, Zebedeuca. Eu fico sozinha na vida. Ai, macaco me pega, macaco me mata. Olha aqui, oh, oh. Esse foi o macaco que fez. Mas mata ele, não. Não me mata, não. Pelo amor de Deus, minha senhora. Deixa eu ir mais, minha baianinha. Deixa, vai. Vai. Mas desabenda as árvores. Ai, dá. O cheiro, minha senhora, é para já, ó. Está tudo aqui, ó. Até o punhalzinho está aqui, ó. Agora nós podemos ir? Por favor. Vamos se encontrar. Ele tem o gola. Ele tem o gola. Agora... Conheço sim, Zebedeuca. E queria ter o prazer de sangrar uma peste feita essa. Eita, que agora minha mãe não falou direito. E para o modo que eu quis sangrar ela? É viúva negra, Zebedeuca. Ahn? Hum. Já foi embora. Graças a Deus. Pelo amor de Deus, Dijanina. Eu não quero que você vá com Juliana nunca mais. Poxa, minha mãe. Ele é minha amiga. Dijanina, Zebedeuca, descobre que você está ajudando essa moça a se encontrar com esse cangaceiro. Nós podemos ser as primeiras vítimas a serem moladas no dia do sacrifício. Vixe Maria, não diga um negócio desse, minha mãe. O senhor acha mesmo que o Zebedeu pode escolher o RTT para o dia do sacrifício? Não quero nem pensar nisso, mas se isso acontecer eu me ofereço para ser sacrificada, não é? Oh, muito bonito. Dá licença para o irmão Lazarento passar, meu filho. Deixo sim, seu filho. Mãe, antes deixa eu ver a cara desse leproso. Teirana. Tudo pelo amor de meu Deusinho, que deve estar recebendo essa alma em seus braços. Essa daqui, Frei. O diabo já deve ter levado há muito tempo, sabe? Teirana, não podemos deixar ser desencarnado aqui, que o Zebedeu vai desconfiar. Pois então, Frei. A gente lá vê esse congente. Ah, pois eu não vou sangrar essa aranha aí não, por modo que eu vou juntá-la com as outras duas que eu já peguei. Essa mulher é melhor morrer. Isso aí tem veneno nas mulheres, né? E eu não sei, criatura. Ah, para que deixar essa mais aquelas vivas, Zebedeu? Só gente, por modo que tem aranha cranguejeira, tem aranha viúva negra e tem aranha costureira, que ficam traçando os fiozinhos que nem artista. E essa aranha aí vai juntar com as outras duas, vão ser aranhas costureiras. Que tal modo elas faziam a roupa da corte de Dom Sebastião. O que é que tu tá pensando fazendo esse dia, né? Ah, eu vou lavar com sangue a entrada do Jatobá. Tal modo Dom Sebastião chega mais com o tempo. E olhe, o primeiro que vai lavar a entrada com seu próprio sangue, há de ser Tiranda. Me perdoa! Ah, meu Deus do céu. Me perdoe. Ah, Senão. Ah, meu Deus. Ah... Deus do céu, me perdoe. E manda dizer aqui, Toninho. Pode deixar. Vou pedir a Dinda que faça isso. Tirana, tu vai para onde? Tentinha, estou precisando me atracar. Tu não quer se atracar comigo mais, não? Não, que estou de greve. Vixe, não tem greve disso, não, mulher. Oi, Dindinha. Estou ficando meio arreptada. Pô, e eu vou ficar de greve enquanto tu não concordar em fazer essa coisa muito arriscada que estou te pedindo de fazer comigo. Mas, mulher, não tem que fazer umas coisas arriscadas, não. Com Dom Sebastião. Eu sou amigo do Imperador. E eu tenho cachaça todo dia. Vai ficar para quê? O que você quer fazer? Não, senão eu fico de greve. Mas, se tu fizer o que eu estou pedindo... Se tu se arriscar comigo nessa coisa muito perigosa... Eu deixo tu fazer aquilo que tu sempre pedes para fazer e eu nunca deixo. Mas, Dindinha, eu falei, tu parece que ficou... Foi moca. É. Eu não tenho que me arriscar mais, não. Eu tenho um forro novo. Tenho um quengas bonita. Vou me arriscar para quê? Não. Eu quero viver no Frozor. Ei! Pois tu vai viver no Frozor. Vai viver no Frozor. É com o Zé Bedeu. Aqui no Frozor com o Dinda tu não vive mais, não. Está decidido. Pronto. Não faz isso não, diacho. Dinda, está ouvindo esse barulho? É a fimose do pisolim batendo no joelho. Vixe? E você fica com essa... Com essa ideia de que é amigo do Imperador. Zé Bedeu não é amigo de ninguém, homem. Linda, Zé Bedeu é meu amigo, sim. Ele me dá pinga todo dia, Dindinha. É mais que amigo. É amicice. Eu estou preocupada com essa história de tu acreditar que Zé Bedeu é teu amigo. Esse homem só cisma. E quando ele cisma, ele capa, ele mata, homem. Tenho pinga todo dia. Eu estou muito preocupada com essa tua ideia de que Zé Bedeu é teu amigo. Qualquer dia desse, ele cisma com você e te mata, homem. É teu amigo. Então, se tu fica com Zé Bedeu, tu fica com Dom Sebastião e não fica com Dinda. Pronto. Linda, vem se atracar. Tu é minha mulher. Eu tenho direito. Tu é fêmea. Ô, teto. Ô, teto. Ô, teto. Um dia tu vai tomar atento e vai descobrir que não vale a pena ficar se vendendo por uma garrafa de pinga qualquer. Come. Eu tenho que tomar atento nada, Dinda. Com Dom Sebastião eu estou arrumado na vida. Eu tenho que tomar atento nada. Tu não está com Dom Sebastião. Tu está com o cão metido no cuco. E eu vou tirar esse cão do seu cuco nem que seja de baixo de pinga. E agora, vamos dormir. Vamos dormir amanhã? É dia do trabalho. Se tu não dá ideia, pode me procurar, viu? E aí? Ai, ai! Então, capitão, a minha filha, onde está? Vocês não entraram em Jatobá, é isso? Infelizmente, fomos obrigados a recuar, Dona Lívia. Me invadiram. Mas e ela? O senhor viu, minha filha? Viu? Ela está bem, tá? Ela está bem. Vimos a moça de longe, mas está bem. Graças a Deus, meu Deus. Graças a Deus, minha filha está viva. Mas por que vocês me invadiram em Jatobá? Por que vocês recuaram? Zabedeu apontava a arma para a cabeça de várias mulheres e ameaçava atirar. Tem Juliana também? Também. Disseram que ela seria a primeira? Vixe, Maria. Mas por que logo com minha filha, coitadinha? Porque ela é filha do coronel Norato Guedes. Que ódio. Que ódio. E aí, o que mais que aconteceu, capitão? Não podíamos correr esse risco, Dona Lívia. Zabedeu podia estar abrefando, mas pelas informações que temos, é um cangaceiro maluco e assassino. Certamente mataria as reféns. Ave Maria que não. Agradecida, capitão. Estou agradecida por o senhor não colocar em risco a vida de minha filha. Com licença, Dona Lívia. É muito agradável ver chegar derrotado o exército de Getúlio Vargas. Bem-vindo a Palmeirinho, capitão. Me mande soltar o tenente Aquiles. Com seu comportamento, capitão, o senhor colocou em risco a vida de pessoas inocentes. O senhor se enquadra, tenente. Se não quiser que eu lhe prenda de novo. Perdeu respeito pela hierarquia militar? Um soldado foi morto porque o senhor quis dar lição de vida para o seu filho que nem militar é. Isso foi uma ação desastrada e irresponsável. Aqui, homem. E calma, homem. Os moços forradados me dão licença de falar? Essa conversa não tem lugar para civil. Sai daqui. Civil não pode assuntar conversa de militar. Está certo, homem. Mas civil tem lugar em comando perigoso com cangazos, capitão. Fora daqui. Vai para lá, homem. É um civil murchinho da vida ali, oi? Não se letam com César. Isso é um assunto pessoal. Não é não, capitão. Isso não é assunto pessoal, não. Vou lhe prender, tenente. Olha aqui. O senhor impedeu Osana, que é um rastreador, e partiu numa missão importante só porque era civil. E mandou o menino numa missão muito mais perigosa. Soldado? Além do mais, capitão. O senhor colocou em risco a vida de soldados que estavam confiando no senhor. E colocou em risco também a vida de seu filho, que era um civil. Sim, senhor, capitão. Isso é caso para a corte militar. Corte militar? Muito bem. Vamos lá, tenente. O que é que o senhor está esperando para me denunciar as autoridades na Bahia? Primeiro vou ouvir o seu filho. Não vai, não. César é meu filho e só fala quando eu mandar. Corte militar. Pode ir, soldado. Eu ia prender o tenente, mas mudei de ideia. Vai me mandar para a corte militar, tenente. Vamos ver. Passarinho perdeu a língua? Eu não tenho nada para falar com o senhor de Palmeiras, por favor. A senhora dona Oliva vai falar quando eu quiser. Vai fechar essa boca quando eu mandar calar essa boca. A dona Oliva não tem o que querer. Posso ir? Não, não pode. Eu estou com precisão de uma resposta. O que a senhora dona Oliva acha de mais uma derrota do exército de Getúlio Vargas para esse bando de cangaceiros de Zebedeu? Não acho nada. Posso ir? Não. Não pode. A senhora dona Oliva perdeu as esperanças, desistiu, desanimou. Vai, mas fique por perto. A senhora dona Oliva vai ver agora a onça começar a beber água. Conheça sua covardia, conheça seu medo, César. Você nunca vai ser um homem de verdade? Seu homem, pai, não é só ser soldado, não. Eu não tenho que brigar para ter que ser homem. O homem que não sabe brigar é o Maricas. E eu não vou admitir ter um filho mariquinha, um frouxo. Eu tenho vergonha de ter um filho covarde. Mas você pode ser valente, César. Muito valente. Valente como? A tenente Aquiles vai te procurar. Vai te fazer umas perguntas sobre o que aconteceu em Jatobá. E você vai ser um menino corajoso e muito valente. Basta falar para ele toda a verdade sobre o que aconteceu no comando que você participou. Que verdade, pai? A verdade que eu vou lhe ensinar. Sabia que me deram um tiro pelas costas. A traição. E foi coisa de homem frouxo. O senhor não acha, Desidério? Homem frouxo como o coronel. O homem não teve coragem de puxar o gatilho na minha frente. Você sabe quem atirou em mim, Desidério? Sei não, coronel. Nem desconfia? Não, desconfia, não. Se soubesse, eu dizia. Sou um capaté fiel ao senhor, coronel. Se é tão fiel, tem precisão de fazer um serviço para o teu coronel. Sempre fiz tudo o que o coronel mudou. Ou isto, ou aquilo que eu te pedi. Senão eu acabo com os dois. Me chame a senhora Dona Lívia. Já se foi? Vou falar com esse poeta de cordão, vou falar com ele para salvar a nossa família desse sacrifício, porque afinal de contas a gente nem é daqui. A gente está aqui por acaso. É, mamãe. Depois o papai disse que a culpa era sua, né? É que seu pai tem mania de jogar a culpa na minha cara. Que nem esse pó que eu estou jogando aqui na minha cara. Chega, mãe. Assim a senhora vai ficar parecendo um fantasma branca. Já estou quase um fantasma mesmo de susto que eu estou tendo. Não, não. Seu pai tem essa mania de botar a culpa de tudo em mim. Ah, é por causa da herança, né? Se não fosse tal herança, a gente ainda estaria no Rio de Janeiro. Eu não ligo a mínima para esse dinheiro. Já falei para ele que eu não ligo a mínima. Não é melhor você assinar esse papel transferindo para mim todos os bens que teu pai te deixou? Por que eu não tenho que assinar esse papel, Lulu? Ué, afinal de contas eu sou o homem da família, né? Se eu quiser, eu pelo bem-estar de vocês. Eu sei que eu estou com muito problema na cabeça agora. Deixa esfriar esse problema e depois eu assino esse papel. Mas é só escrever aqui, Isadora Braga. Pronto. Isadora Braga. Nome chique, né? Claro que você viu como Braga caiu bem no seu nome. Então vamos lá assinar. Então vou assinar, né, filhinha? Claro. Pra bem. O que é que meu esposo me tede que eu não faço correndo? Vou fazer tudo correndo. Vou ler primeiro. Vai ler conto, está de cabeça para baixo. Ah. Com licença. Ah, é. Bonito isso. Agora, pode escrever. Aqui? Isso. Deixa eu pôr, né? Tem que pôr primeiro. É. I. I. O I é... É I. I. Isadora Braga. Coisa simples, meu amor. Não vou conseguir, tá? Minha mão está assim, ó. Não vou conseguir, não, Lulu. Hoje, não. Não vou conseguir. É uma coisa tão simples isso. Eu sei, Lulu. Mas deixa primeiro esfriar esse problema da minha cabeça. Depois eu assino os papéis que você quiser. Já chamei, Corine. Sente-se, Desidário. Sente-se, Desidário, meu fiel capataz. Coroneto, me quer? Põe um pouco de café para fazer companhia ao meu fiel capataz. Sua essência. Sim, Coronel? ou isso ou aquilo. O senhor me chamou? Eu estou aqui? O que o senhor deseja? Ou isso ou aquilo. Eu não estou entendendo? Agora, Dona Olivia, é aquilo que eu lhe falei. Está na hora da onça se encharcar de água. o senhor? O senhor? O senhor? O senhor? O senhor? O senhor? O senhor leva isso para o bando de tirana que está preso lá no cortume. E como é que eu vou chegar perto do bando de tirana? Madinda, diz que... a gente... diz que você precisa de um pouco de farinha para fazer de comer para o pessoal que vai lá naquele bordel. Vezinha reta, despegue, meu irmão. Eu vou tentar, vou tentar. Não pode tentar, Dinda. Tem que conseguir. Ou então muita gente inocente vai morrer na ponta da faca daquele demônio. Mãe, eu tenho medo, mas eu vou tentar porque eu quero salvar meu pé dessa doideira toda de Dom Sebastião e da fartura de pinga que Zebedeu está prometendo para ele. É isso, Dinda. É isso. Pensa no teto que ele já está ficando meio de cabeça virada achando que esse tal de reinar de Dom Sebastião é o paraíso que meu Jesus prometeu para os homens de bem. Isso mesmo. Eu vou tentar, essa frezinha. Eu vou tentar. É. Com licença. Com licença. Com licença, minha frezinha. Com licença. Pronto. Você toma cuidado, Dinda. Toma cuidado que Zebedeu. Se ele descobre, ele mata você, mata a terra, mata todo mundo com o que está pela frente. Então, então, freio, me dê sua benção. que eu preciso da benção de Deus e de Nossa Senhora das Negras e sua proteção. Que meu Deusinho te acompanhe e te faça cumprir a missão. Está pronta? Quero ir, doutor. Mas o que é isso? Se você quer morrer, eu já te disse que se Zebedeu te descobre aqui e vai te matar e vai me matar também. Quem vai me descobrir nessa casa abandonada? Zebedeu tem muito mais do que dois olhos. Vai acabar te descobrindo, sim. Eu não quero que você perca a sua vida e também não quer perder a minha. Por favor, doutor. Vem cá. Escute aqui. Eu já te disse que quando eu puder fazer algo, eu vou fazer. Agora, o melhor que você tem a fazer é ir lá para o tal novo forro. Está bem? Não tem nada a comer, não, moço. Onde comemos? Bobão! Cadê a sua coragem, Zagaia? Cadê a sua coragem? Deixa ele, manda um alessado. Lago, não. Isso aqui não é bando de pirana, não. Quem manda agora é Zebedeu. Está precisando de babáia, cangaceiro cagão. Por favor, não, não, não. Zagaia! Não, não, não. Pode, moço. Ele está aluado. Sabe o que está fazendo, não? Desculpa, não é? Meu Deus, Zagaia. Vamos lá. Zagaia. O que não dá um gás, então? Oxe, Zagaia. Tu não reage. Tu não reage nunca. Só tem que continuar fingindo que está aluado que é fazer Deus deixar nós em paz. Não vou deixar bater no cês, Luciano. Ninguém vai bater, não. Ninguém não. Pode evitar tudo um jeito. E se eles quiserem brincar com você, você deixa. Faz nada, não. Finge que é bobo. Toma. Oxente, Zagaia. Zagaia, fala comigo. Fala comigo, Zagaia. Tem medo de você ficar com o mundo de novo. Quero, Tirana. Fale mais nisso, não, Zagaia. Fala, não. Tirana, meu irmão, não veio. Tirana morreu. O que você quer, doutor Edgar? Eu não posso entrar. Não. Jesus, eu estou descansando. Por acaso, ela vai parir? Vou não, vou não, que não estou com a lua ainda, não. Não seria melhor eu examiná-la? Não carece, não, doutor Edgar. Mulher de cangás pode parir melhor sozinha. O que é que ajuda do médico? Está bem, eu só quero ajudar. Eu gostaria de lhe falar a respeito do Dona Olivia. Como é que minha mãe está? Bem, ela pediu que eu intercedesse junto a Zé Bedeu para que ela pudesse lhe ver. Eu acho melhor ela ficar onde ela está, é mais seguro, não é? Ninguém nunca sabe o que Zé Bedeu pode fazer. Mas você sabe que Zé Bedeu é muito influenciado por mim. É, sim, eu sei, doutor Edgar, mas eu não estou carecendo de nenhuma ajuda sua. Não vale assim, Juliana. Afinal de contas, nós já fomos noivos e eu quero ser seu amigo. Além do mais, eu tenho muito apreço por Dona Olivia, quero lhe dar a satisfação de poder abraçar a filha. Você não quer mesmo que eu fale com o Zé Bedeu? O que você vai querer em troca do Dr. Edgar? Muito menos do que você deu a tirana para que ele não te matasse. Você não tem medo de ser sacrificado em nome de Dom Sebastião, eu prefiro isso acender alguma coisa para você. Gustazinha, eu estou com muito medo. Zé Bedeu vai mandar matar todo mundo. Você não mata não, Leopoldinha. Mata. Mata sim. Ele quer matar gente inocente. Ah, pois ele escolheu você para morrer, Leopoldinha. Eu vou no seu lugar. Não. Não fala isso. Falo sim, Leopoldinha. Falo sim, porque não vou conseguir viver minha vida sabendo que você está à morte. Melhor eu ir embora. Meu pai, minha irmã, quem vai chegar e vai ver a gente conversando? Não fala assim, não. Preciso prozear uma coisa com você. Fala. Leopoldinha, eu sei que eu não vale nada. Eu sou um pobre coitado, filho de coiteiro. Minha vida não vale nada. Para, não fala assim. Deixa eu falar, deixa. Eu faço de tudo, Leopoldinha. Eu faço de tudo para não ver você morrer. Eu dou um tiro em sepeteu, eu mate um macaco, eu virei sertão todo, Leopoldinha. Por favor, não fala mais nada. Ah, Leopoldinha, ah, porque eu quero ver você triste, Leopoldinha. Espera, Leopoldinha. Espera, Leopoldinha. Eita, que esses homens estão parecendo fantasmas. Olha, olha, que até o espreito ficou branco. Olha, o que que dona Dinda está querendo aqui? Eita, seu biju, é que eu vim buscar um cantinho assim de farinha para fazer uns quitu-te lá no meu bordel para receber bem os cangassos e eu quiser ver Deus. Pode pegar as farinhas. Mas antes vou lhe revistar. Oxente. Homem, tu não sabe com quem está falando, não? Estou falando com Dona Dinda. Então, homem, não sabe que agora eu sou chefe da casa das cortesãs de Ebedeus? Sei, sim, senhora. Mas acontece que Ebedeus não quer que chegue perto desses daí, ó. Ah, me desculpe, seu biju, mas homem nenhum toca em mim, só meu teste, só meu teste. O cara é se fazer nada com ela, não. A mulher só veio pegar um bocado de farinha. Cala essa boca, o cabra besta, eu te faço morrer agora. Ô, biju, vai gastar a chumbada sua por causa de um desgraçado coitado, por causa de um pouquinho de farinha, homem. Farinha? O mato é por muito menos. Mas se o Ebedeus deixou de matar esses coitados é porque ele está precisando deles para trabalhar, homem. Então eu vou botar a mão em tu agora. Olha, gente, não se atreva. Pode botar a mão, pode botar a mão, com muito cuidado, muito respeito, porque se tu me machucar, tu vai ter que prestar conta com o Ebedeus. Eu vou fazer a revista do jeito que eu querer. E tu vai ter que deixar.